muito bom dia gurizada hoje vamos falar então de falso rompimento vou mostrar uma coisa para vocês né por isso tem que ter uma estratégia tem que seguir ela com muita disciplina tá aconteceu um evento ontem vou mostrar aqui mas antes deixa eu falar para vocês ó eu já estou com 267 reais tá eu entrei em apenas uma operação deu três quatro operações hoje no receita de bolo até agora e nenhuma no chá do dia acredito que a próxima agora vai ser uma do chá do dia e eu quero estar nela para me fechar meus 300 cruzeiros certo bom muito bem a chover uma coisa que eu entrei só numa operação tá que ela deu uma engasgada aqui que foi esta entrada aqui chove que horas que foi foi as 10 horas tá quem pegou a entrada das 10 sabe do que eu tô falando ela engasgou e não foi as outras coisas foram direto tá muito bem eu quero mostrar então para vocês aqui ó ontem teve uma operação no chá do dia eu vou aumentar isso aqui tá olha só o profite chart atualizou hoje e mudou todo mudou um monte de ferramentas ó o chart trade aqui tá totalmente diferente vou aumentar para vocês ver ver agora ficou assim ó ficou assim ficou meio diferente a senha fica escondida agora aqui ó coloca a senha uma vez no dia e deu né agora tem aqui as quantidades e tal pode tá colocando clicar aqui aqui direto já vai para um para dois três outro pode tá coloca o 13 coloca coloca um zero ali já já tá preenchida né a quantidade que tu quer e tu pode também ir aumentando aqui de 5 em 5 ó e isso aqui stop offset eu não tenho a menor ideia para que que serve tá agora não tem mais boleta agora é comprar e vender ao preço de boleta ou comprar a mercado e vender a mercado e zerar e tinha uma outra opção aqui embaixo que diria dizia zerar e cancelar as ordens mas eu retirei que eu não utilizo né e aqui embaixo agora mostra então quando eu tô comprado né vai mostrar aqui um comprado e quando se eu tiver vendido vai mostrar aqui em vermelho vendido e aqui o valor total do dia que tá tá positivo ou negativo certo muito bem vamos lá então vamos fechar aqui que eu quero mostrar para vocês a importância de se confiar numa estratégia e se ter se ter uma estratégia e ter a disciplina para poder fazer ela funcionar tá ontem então vamos ver tivemos uma entrada vamos aumentar de novo a tela no chá do dia tá deixa eu achar aqui ó neste candle vermelho tá foi uma entrada do chá do dia usa a 1 e meia tá usando como referência o candle da 1 e 15 então como eu ensino né temos que achar onde que eu poderia colocar a minha imagem mas tudo bem então o que que ocorre nesta entrada aqui ó até perdi ela aqui no candle vermelho tá teve uma entrada mas não pagou só deu aqui 85 pontos mais ou menos já e já foi para o outro lado e aqui é um ponto de reversão que eu ensino lá no curso certo mas o ponto de reversão só vai ser é dado start dele no momento que romper 10 pontos acima certo que nem as entradas que eu digo que tem que romper 10 pontos ou abaixo ou acima em opera com rompimentos tem que ter um critério dessa maneira para poder tá respeitando para não pegar um falso rompimento muito bem então um monte de gente entrou aqui na operação do chá do dia ontem ela não foi era para ser uma venda ela não deu certo no primeiro momento ponto mas não deu errado aí ela foi reverteu e foi lá para cima e aí então aqui ó a máxima desse candle tava ali em 95 620 então o ponto para reverter esta operação seríamos 95 630 certo aí veio este candle aqui e chegou lá em cima olha quanto que foi 95 625 faltou 5 pontos muitos afobados e afoitos entraram e e reverteram só que não era para ter revertido ela só fez um falso rompimento voltou tudo para baixo e pagou a operação ou seja todos aqueles que foram pacientes cumpriram a estratégia receberam seu valor com tranquilidade claro que demorou uma hora uma hora e meia para essa operação dar certo sei lá duas horas mas aqueles que pegaram e fizeram a reversão sem obedecer a estratégia é por causa que voltando para quem não não conhece a estratégia eu peço para que reverta a operação quando ali uma uma reversão é um rompimento só que tem que haver 10 pontos para confirmar o rompimento e muita gente fica nervosa e com 5 pontos aperta o botão e aí ali mostrou que com 5 pontos ela voltou toda para trás mostrando que todos os indisciplinados acabaram perdendo dinheiro era só ter se mantido calmo e aí ter feito a operação como eu digo que tem que ser certo e teria dado certo como deu certo todo mundo ganhou só os afoitos que acabaram errando mas é normal normal errado não tem nada de errado não certo muito bem agora vamos ver se vai dar uma operação aqui no chá do dia deixa eu ver aqui uma coisa estamos sem operação puxado dia aqui neste momento eu queria recuperar recuperar não queria ganhar meus meus 30 e 23 reais ali para mim fechar meus 300 vou ter que aguardar um pouquinho mais aqui e aí daqui um pouco voltamos segura aí gurizada é muito bem gurizada eu peguei vendi dois aqui tá sem parâmetro isso aqui não faz parte do meu método tá eu simplesmente vendi dois ali por imaginar por ter achismo que possa vir fazer uma visita na média móvel agora o preço certo agora daqui a pouco mais então como eu preciso de tão pouquinho ali para fechar minha meta do dia eu vou correr este risco calculado mas lembrando que isso aqui não faz parte do meu método é só um achismo tanto é que tá dando até errado meu achismo né mas vamos aguardar e vamos ver agora se o meu achismo der errado e subir agora começar a subir eu vou manter um pouco a posição porque se subir um bom valor aqui eu subi alguma coisa 150 200 pontos vai dar uma entrada do chá do dia e eu tô aguardando uma entrada do chá do dia para resolver a parada para mim então vamos ver só que ela caindo aqui míseros pontos já bate os 300 cruzeiros ali ó certo vamos ver o que que acontece vou até aumentar a tela aqui vamos ver se se bate os 300 ali vamos ver aqui no momento não tá batendo nada né no momento estou é começou a dar um um lucrinho de nada aqui acho que eu vou vender mais dois aqui a mercado para impulsionar isso aí tô com quatro agora vendidos aqui ó tá lembrando que isso aqui não faz parte de método nenhum é só um achismo tô 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 achando que ela pode vir visitar a média móvel tá então pode vir aqui ó dá um dá um tapa na média móvel e com isso eu chego dos meus 300 cruzeiros e deito o cabelo a hora chegar nos 300 eu aperto a boleta zerar olha lá já bateu oi a 301 no coco muito bem então vamos fechar isso aqui e tá lá então tá gurizada 300 conto minha meta está batida de novo e eu vou me arrancar que já é 10 e 50 já trabalhei quase duas horas tá louco isso aí isso aqui escravidão muito bem gurizada lembrando tá a sala a sala que teremos ao vivo a partir do dia 10 de junho ela não é minha teve muitas pessoas lá no e-mail pedindo desconto pra mim ela não é minha gurizada ela é da conecta não tem nada a ver com este projeto é a conecta quem fez a conecta quem receberá por esse trabalho e a conecta tem os custos né então eu não tenho como intervir eu não tenho como dar desconto eu vou receber uma pequena parte desse desse pagamento né que a outra parte é pagamentos lá deles tudo mais então não tenho como dar desconto isso é um projeto né mas eu eu asseguro que quem participar da sala não vai se arrepender que eu vou estar mostrando ali a minha forma que eu opero além da estratégia tá a estratégia é o que eu utilizo aí eu vou estar mostrando uns uns porquês a mais que fazem toda a diferença eu acredito que em um dia em um dia de sala tu vai tirar já o que tu o que tu pagou pra aderir a ela por 30 dias e isso esse aprendizado que tu vai ter vai te servir pra vida inteira então não queiram economizar com aprendizado gurizada não é um valor caro 199 com 90 não é um valor caro tendo em vista que tu vai tirar numa operação isso não é garantia entenda né senão já vai ter gente a tu disse que eu ia tirar e não sei o que não é uma sala de estudos certo mas eu eu fico muito feliz quando eu vou lá e compro um livro ontem minha mulher ainda falou assim ó ah sabe o livro que tu comprou aquele aquele dia e tal ah sei ah Saraiva sei lá qual era a empresa mandou pra mim que baixou tá pela metade do preço aí eu tá aí o que que tem isso ah mas tu pagou o dobro não sei o que eu pouco me importa me importa o conteúdo do produto o quanto eu ganhei com esse livro que me vale muito a pena entende então pra mim o aprendizado não tem valor vamos nessa gurizada ó lá ó meu achismo deu certo tocou na média móvel e eu fiz meus 300 pila e vou nessa porque tá um diazinho meio nublado e eu vou me abafar um pouquinho grande abraço e até o próximo vídeo vamos nessa e aí